Ó a noite de furo, hein? Morador de Cambé, invade uma unidade de pronto atendimento, tá sem roupa, isso mesmo, completamente surtado, ele começa a avançar nas pessoas, quebrar as coisas que estão na frente dele, sai quebrando tudo, todo mundo desesperado com a situação, reportagem na tela do Buganza. O acrílico que seria para a proteção dos funcionários foi quebrado, o homem ainda danificou bancos da UPA do Jardim Tupi e um ventilador que ficava na parede, vídeos gravados logo depois do ataque mostram computadores, caixa de som e documentos que foram jogados, toda a unidade de saúde ficou bagunçada, a esposa do Nilson estava na UPA no momento da confusão e ligou para o marido, desesperada. Daí a pouco ela começou a gritar pelo telefone, aí eu falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, estão invadindo aqui para dentro, invadindo aqui para dentro, eu falei, fica tranquilo aí, né? Aí eu jacatei o carro e vim. O homem tem 38 anos e foi levado pela mãe até a unidade de saúde por volta das duas horas da madrugada. Ele estava sem roupas, com sinais de surto, já teria chegado no local agressivo. Os nossos servidores, o médico tal, eles tentaram se proteger dentro da UPA, fecharam a nossa porta de contenção, mas o paciente acabou entrando na recepção, quebrou toda a recepção, quebrou alguns equipamentos nossos aqui da UPA. A UPA não tem sistema de câmeras, mas conta com dois seguranças, 24 horas por dia. Policiais militares foram chamados e registraram o boletim de ocorrência. Depois que o homem foi contido, ele foi medicado na própria unidade de saúde. E somente por volta das cinco horas da madrugada, foi transferido para Santa Casa de Cambé, por uma ambulância do SAMU. Vai permanecer, acredito, né, porque isso é governabilidade da Santa Casa, com o médico que está conduzindo, que ele permaneça internado até sair uma vaga pela central de leitos num hospital psiquiátrico, que realmente ele precisa de um tratamento psiquiátrico. Com certeza, né, invadiu o lugar ali sem roupa, quebrando tudo, deixando todo mundo assustado. Alô, pessoal ali da UPA de Cambé, todo mundo acompanha o nosso Cidade Alerta, todo mundo ficou assustado. Recebi mensagem de manhã hoje, Buganza, estão sabendo, vem cá falar da situação aqui que está tensa. A gente foi para lá para fazer a reportagem. Nós mostramos aqui o que aconteceu ontem numa UPA, aliás, numa UBS, Unidade de Pronto Atendimento, é um postinho, né, postinho de saúde da Vila Brasil. Uma mulher agrediu também uma enfermeira aqui, tocou o terror, quebrou coisa, xingou todo mundo. A gente entrevistou, inclusive, uma servidora que foi agredida, né, o Pedro Marconi está chegando, trazendo mais informações. Porque o secretário de saúde, Pedro, ele falou sobre o assunto, né, medidas que devem ser tomadas. Boa noite para você, não tinha visto o Pedro. Sim, Buganza, o secretário municipal de saúde... Boa noite, Buganza, para você e para todos que nos acompanham. O secretário municipal de saúde, Felipe Machado, ele primeiro repudiou esse ato violento que aconteceu ontem dentro da UBS da Vila Brasil, na área central de Londrina, em que duas servidoras foram agredidas. Uma técnica em enfermagem e também uma funcionária do setor administrativo. E destacou que, por conta do contingente que a guarda municipal tem, não é possível que um guarda fique em cada posto de saúde, por isso pede a compreensão da população e também o respeito. O secretário afirmou que a equipe técnica e jurídica vão conversar, ver se tem como tomar algum tipo de atitude judicial contra a mulher que promoveu isso, contra as funcionárias. E também a secretaria vai avaliar o destino da funcionária, que a lista livre até, se ela quiser trocar de UBS, ela poderá. Então nós conversamos mais cedo, a Ana Contato e o Alexandre Oshima, com o Felipe Machado, que deu mais detalhes sobre essa situação. Vamos ver. Estamos avaliando e eu pedi que a nossa equipe jurídica fizesse uma consulta, a procuradoria do município, de forma genérica, para que em situações como essa, se a Prefeitura, se a Secretaria de Saúde, enquanto instituição, pode adotar medidas judiciais, jurídicas, contra esses agressores. Para tentar minimizar e, na verdade, evitar que novas situações de agressões ocorram aos nossos servidores. Nós vamos dar todo o suporte necessário para ela, se depender de alguma coisa da Secretaria de Saúde, em relação ao acompanhamento psicológico, até mesmo troca de lotação de unidade de saúde. Talvez ela se sinta mais segura trabalhando em outra unidade de saúde. Nesse momento terá todo o apoio, todo o respaldo da Secretaria Municipal de Saúde. É muito importante, né? Dar todo o respaldo para essa enfermeira. 18h45, Pedro, teve uma confusão ontem também no postinho do Hernani, é isso? Isso, Bugaza. Foi instantes antes de acontecer a situação da Vila Brasil. O Hernani Bula Mora Lima fica na Zona Leste de Londrina. Lá nessa UBS não teria tido agressão física, mas sim agressão verbal. E o caso também foi parar na delegacia após o atendimento da Guarda Municipal. O Secretário Municipal de Saúde também falou sobre esse caso. Vamos ver. Ontem nós tivemos duas situações. A do Hernani não tem maiores detalhes, me parece que não chegou a vias de fato, mas também não justifica qualquer outra ação em relação aos nossos servidores. Mas a equipe da UBS do Hernani também registrou queixa, foi a delegacia, para representar contra essa pessoa que teria se exaltado, teria se excedido em relação ao processo de atendimento naquele posto de saúde.